O termômetro do carro está piscando e está com o Risk of Ice. Meu Deus do céu. Como é que é? Você acha, caralho? Estou quase chegando em Underbelly. As queimadas aí. Eu não vou abrir o piso para filmar dessa vez. Para a gente colocar vóvulos. Ah é? Não vai enxergar nada?